Alice, fala pra mim. Até onde eu posso ir com isso? Até onde eu posso levar essa situação? Fala pra mim. Cláudia, calma. Sabe, o principal é você manter a calma. Você não tinha intenção de fazer maldade com ninguém. Sabe, você queria só ajudar sua filha. Então pensa nisso e fica calma. Sim, tá. Eu vou ficar assim. Você tem razão. Preciso me controlar. Eu vou me controlar. Alice. Eu tô precisando muito da tua ajuda. Pode falar. Os remédios da Maria Carolina. Eu preciso levantar dinheiro pra comprá-los. E são caríssimos. Ué, mas o hospital não fornecia esses remédios de graça? Fornecia, não fornece mais. Cortaram a web desse negócio. Alice, eu preciso comprar esses remédios. Agora. Ué, mas você tem dinheiro? Não. O que você quer que eu faça? Bonita. Muito bonita. Interessa o senhor? Onde foi comprada? Você não vê o caso, senhor Iluméu. O senhor aceita ou não? Faça o negócio, sim. Quanto? Mas só isso que ele pagou? Foi, Cláudia. O que eu vou fazer? O cara é tão duro. Você acha que dá pra alguma coisa? Eu acho que dá pra alguns dias. Obrigada. Tá. Cláudia. Deixa eu apresentar você aqui. Minha Nora, Cláudia. Vamos lá. É, Cláudia. Você já conhece, não é? Já conhece. Vem cá, vem cá. O que será que essas línguas felinas não vão dizer? Até que a Cláudia tá se saindo bem. E a Lúcia, será que vem? Ah, não acredito que venha, mamãe. Cláudia, a Idê é uma amiga de muitos e muitos anos. Sim, somos amigas de infância. Dona Lourdes? Vai. Mas eu encanto a menina. Ela é muito graciosa. E de onde você é, minha filha? Minas Gerais. Eu com licença que eu vou mandar servir o chá. Venha, Cláudia. Eu vou mandar servir o chá. Mas a Europa está muito mudada. Um verdadeiro caos. Paris, então, parece uma segunda África. Horrível. Oh, filha. Oh, Lúcia. Que bom que você veio. Não podia perder, né? Eu vou cumprimentar o vinteiro. Estraia para ver melhor a viagem. Muito melhor. Oi, Cláudia. Olá, Lúcia. Eu tava te devendo os parabéns e eu vim pagar a dívida. Claro, claro. Muito obrigada. Você não quer sentar com a gente? Não, não, obrigada. Eu vou cumprimentar a dona Paula pela festa. A dona Paula é uma mulher brilhante, né? É verdade. Ela consegue dar polimento em tudo. Até nas coisas mais rudes. Com licença. A família da Cláudia é muito bem conceituada em Minas. É uma família bastante conhecida. Com licença. Parabéns pela festa. Que bom que você veio. Não ia perder de jeito nenhum. Eu já mandei o chofer buscar a menina que vai entregar as flores. Vai ser uma solenidade muito bonita. Ótimo. Dona Paula merece. Como é que tá, Aninha? Tá pra lá. Toda besta de roupa nova. Eu já não te disse pra não falar com esse moleque? Ih, ela fala o que ela quiser. Cala a boca. Você não tem o direito nem de falar. Você tá de castigo pro resto da vida. Você tá pronta, Aninha? Tô. Vê como que você vai se portar, viu? Você deu muita sorte de ter sido escolhida. Você vai a casa de pessoas muito importantes. Sim, senhor. Então vem. O carro que vai te levar já tá esperando. Vem. Tchau. Tchau. Dona Paula, a menininha que vai te entregar as flores já chegou. Ah, ótimo. Mas que menina? É uma menina que vive num orfanato, coitadinha. Uma menina do orfanato, vem aqui. Vem, meu bem, vem. Vamos começar logo. Mande ela entrar, por favor. Você está se saindo muito bem. Muito bem. Não aconteceu o que todo mundo esperava. Por quê? Que a Cláudia cometesse uma gada. É. Céu, céu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.